Fala galera, começando mais um vídeo, espero que vocês estão me entendendo com essa máscara E hoje eu vim mostrar pra vocês o novo Ford Territory Então eu já vou começar ele aqui pelo motor, que daí eu posso fechar a tampa e mostrar tudo certinho pra vocês, tá bom? Feel the rhythm, baila as the nature, can you feel the rhythm? Just let me work, work Just let me work, 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 work Just let me work, I'm here to work, I'm here to work Work that body Gente, eu vou começar mostrando aqui pelo motor, porque daí eu já posso fechar ele e mostrar certinho, ó Ele é todo, né? Tudo tem proteção, bateria, motor, até mesmo onde você coloca a água pro retrovisor é protegido, tá gente? Então pode vir aqui, só abrir ali, ó Daí ali tem uma bela manta acústica, né? Pra enviar o menos de ruído possível pro motor E aqui, né? A varetinha, né? Lembrando que esse carro ele é 1.5 turbo, tá? De 150 cavalos Galera, eu vou começar mostrando pra vocês aqui, ó Que ele tem os sensores, né? O farol dele tá aqui em cima, é LED Aqui também é onde fica a série, tem um DRL, tá? E aqui é uma lâmpada halógena amarela, tá? Que, pra vocês que não sabem, né? A lâmpada amarela é o melhor produto da neblina Porque ela não se dissipa na neblina, tá? Aqui a gente tem toda a vicente do território Ó, né? Daí a gente tem os sensores Aqui a gente tem uma câmera, porque esse carro ele conta com câmeras, né? Que dá pra ver o carro 360 graus E aqui embaixo é o ACC, tá? Onde fica as pontes de equalizão, né? Eu vou ligar ali pra vocês o farol pra vocês verem Ó, gente, eu liguei o DRL pra vocês E aqui é onde mesmo o DRL é a seta E aqui, gente, ó Como eu falei pra vocês, onde era o DRL Também é a seta do carro, tá? Aqui é toda a lateral do território, né? Ele é todo adesivado Ford Territory, Tecnodrive Ford Autolite Aqui tem as belas rodas do Territory Tá? Aqui, se eu não me engano, é 18, tá? E no... Na outra versão dele é de 17, se eu não me engano, tá? Mas não vai aparecer aí na tela pra vocês Lembrando que ele tem um retrovisor que rebate, tá elétrico A seta aqui de LED E aqui embaixo possuímos também a câmera, ó Né? Aqui, na lateral, ele tem esse frio cromado Que vem até aqui atrás, no porta-malo, enfim Dá a volta no carro Né? Aqui as colunas, elas são em preto fosco Né? Que também faz todo esse contorno do carro As maçanetas são cromadas Com... É pra você abrir ou fechar o carro aqui pela própria maçaneta Aqui as rodas E ele possui um frio aqui embaixo, ó Lembrando que essa daqui é a Territory, né? A Titanium, que é a top de linha E já vindo aqui pra parte de trás A gente possui os faróis dele Que também é tudo em LED Né, galera? E antes que eu esqueça, eu já vou mostrar a chave pra vocês, ó Aqui é pra você trancar o carro, né? Destravar Que ali ele já acende esse... Esse LED aqui, ó Né? Que todo o farol dele é em LED Seta, ré, né? E aqui pra você abrir o porta-malos Galera, aqui tá o porta-malos do Territory, né? Que ele é bem grande Ó E ele é todo forradinho, né? Possui ali uma tomadinha 12 volts Também uma luzinha Aqui embaixo é o pneu, né? Step tipo temporário E aí aqui, galera, temos o vidro do Territory, né? Com o telefone Inclusive se você tá precisando de um carro Vale lá na Ford Aqui, todo escrito Territory, né? O Ford com esse filete cromado Aqui, ó A versão dele, né? Que é a Titanium E aqui embaixo já Ó Os sensores, né? Com a saída de escape E aqui o farol de musina Aí como eu falei pra vocês, né? Aquele friso cromado, ele envolve todo o carro Que vem aqui na outra lateral Eu já vou mostrar aqui dentro pra vocês Aqui atrás Nessa versão que é a Titanium Ele é esse beige, tá? Um caramelo, né? E na... De entrada é preto, tá? Ele é todo texturizado, ó Né? Apoio de cabeça, né? Três apoios de cabeça e cinto para todos os ocupantes Aqui na porta, ó Aqui na porta, ó Aqui é plástico, né? Um plástico... É... Macio, né? Um plástico suave Aqui o vidro elétrico Aqui a maçaneta com o Nike Emita um osso escovado Aqui uma saída de som Aqui uma emitação em madeira Um preto brilhante É um preto brilhante, tá? E aqui onde você apoia o braço É couro Temos as saídas de alto-falante aqui E aqui é um porta-objeto tritinho, né? Você pode colocar aí sua carteira, né? Seus objetos Ele tem saída de ar-condicionado aqui atrás Com uma tomada USB pra você carregar O seu celular Aqui um porta-revistas Lá no outro lado também E aqui também, ó E, né? Lá repete tudo aqui Aqui em cima ele tem um baita de um tetelar Que eu já mostro pra vocês E lá temos as luzes de cortesia É tudo couro, né? Aqui imita a madeira Aqui imita um osso escovado Aqui é um black piano, né? Que ele tem luz de cortesia, tá? Que ele é todo em LED aqui, né? E aqui no painel Aí tem toda uma fita de LED Que eu não vou conseguir mostrar agora pra vocês Aqui os quatro vidros elétricos, tá? Esse carro ele possui o rebatimento do retrovisor E lá, como vocês puderam ver Ele conta também com o detector de ponto cego, né? E aqui também, né? Se você precisar colocar algum objeto Alguma coisa E aqui pra um porta-garrafas, tá? A partida desse carro fica no lado esquerdo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o painel dele, ó Aqui ele tá, né? Como se fosse no painel esportivo Mas tem a opção clássica E também tem a opção fashion Ó Se eu não me engano é som só isso Mas eu deixo no esportivo que é que eu gosto mais Esse painel é totalmente digital, tá? São, assim, estamos com 36 graus, né? Ele é totalmente digital E aí você consegue comandar tudo, né? O telefone, as músicas, né? E outras configurações Aí ele marca o combustível E do outro lado, né? O líquido, né? Aqui estamos no volante, né? Do território Aqui é onde você comanda tudo ali E aqui Você comanda a multimídia, né? E aqui esse cara com bapho Pra você ativar o seu Ok Google Ou a sua Siri Aqui é a chave de seta E também pra você comandar os faróis Aqui embaixo é o Cruise Control, né? O controle de cruzeiro E aqui é o limpador, tá, galera? Aqui temos a multimídia dele Tá? Que é uma multimídia bem rápida Se você ficar com essas quatro telas divididas, né? Escolhe o melhor pra você Aqui são, né? Lembra bastante, né? Avião, né? Pra você ligar ou desligar o vento Né? O ar-condicionado Ele já aparece ali, ó Aqui se você quer ligar no modo automático O pisca-alerta Pra você desembaixar os vidros, tá? Aqui ele conta com carregamento por indução, tá? Pra você colocar ali Aqui tem uma USB E ali também, ó Pra você carregar Aqui atrás do retrovisor Também possui uma entrada, tá? Aqui é a manopla de câmbio, né? Mas, né? É bem bonito essa manopla Né? Toda cromada Aqui é o freio de mão Por botão Auto-hold Pra você ativar o modo esporte Permanência em faixa Pra ele estacionar sozinho, tá? E pra você desligar os sensores de estacionamento Aqui daí você tem o P Né? O parking, head, neutro, drive Modo manual E também tem o modo esportivo, né? Aqui você controla a multimídia, né? Menu principal A música que você tá ouvindo aqui Pra aumentar ou diminuir o volume E aqui, ó Você pode colocar um porta-copos, né? É um porta-copos Esse que eu já vi colocando a chave do Ford E galera, né? Como eu mostrei pra vocês E aqui ele também tem um Esconderijo E aqui também é um apoio-abraço pra você, tá? Também é em couro, tá bom? As saídas de ar dele, ó São bem Bem bonitas, né? Bem esportivas Aqui com esse detalhe Em tal que é madeirado, né? Aqui é couro E aqui é um black piano na multimídia Aqui Um espelhinho com luz Né? Aqui você controla o ar-condicionado O ar-condicionado Você controla o teto solar Se você quer que ele abra, ó Ou se você quer que ele abra inteiro Ele também abre pra você E é um teto solar panorâmico, né gente? Ele abre até lá atrás, ó Mas como eu falo nos outros vídeos Se você não quer que ele queime a sua careca, né? Você fecha ele E fecha também A redinha, né? E ela é daquelas redinha Que não passa luz, ó Como vocês podem ver, ela não passa luz aqui pra dentro Foi tudo feito aqui, ó Aí aqui a iluminação Tá ali do outro lado também E aqui a mesma coisa Que se reflete no Do motorista O banco do motorista Ele tem regulagem elétrica Eu vou mostrar pra vocês Ó, o banco do motorista Tem regulagem elétrica, ó Pra frente, né? Pra trás Aqui pra você regular Ali, ó E aqui Ajuste de lombar, tá? Mais ou menos Eles são os pedais do carro Né? E ali o que eu já mostrei pra vocês Que tá em extinção Nos outros carros, né? Que é o PQP, né? Tem a luzinha de cortesia ali atrás É o banco, como eu já falei Ele é em couro, né? Esse banco tem Resfriamento e aquecimento, tá? Então se tiver num dia muito frio Você pode colocar quentinho Ou se tiver num dia muito quente Como hoje Você pode esfriá-lo, tá? Olha só Ó, galera E quando o carro Ele tá desligado, né? Que você abriu só uma porta Ele mostra o horário ali A quilometragem do carro E ali, né? As portas que estão abertas E aqui, galera Acabei esquecendo de mostrar pra vocês É o Esse frio que ele tem aqui em cima, né? Que vem até aqui atrás E ele faz a tubarão, tá? E galera Tanto nessa lateral do carro Quanto na outra Tá? Ele possui esse QR Code, tá? E se você se aproximar, né? O seu celular Mirar a sua câmera pra cá Ele vai te dar todas as informações Sobre esse carro aqui, tá? Bem legal, né? Galera Eu acabei de fazer O Ford Território Estacionar sozinho Eu não consegui mostrar, né? Porque eu tava no carro Enfim Eu não posso ficar com o celular na mão Mas olha o tamanho da vaga Que o carro conseguiu Colocar, gente Olha isso É muito pequenininho Ele conseguiu Colocar ali dentro Galera Lembrando que quem me disponibilizou Esse carro pra estar gravando E mostrando pra vocês Foi a Ford Auto Elite De Jaraguá do Sul Tá? O telefone deles vai estar aparecendo Aqui embaixo E também eu vou deixar na descrição Caso você queira trocar de carro, né? Ou está procurando um semi novo aí De procedência e qualidade Tá bom? Então galera Andei no Ford Território Ele estacionou sozinho, né? Eu mostrei pra vocês a vaga Que ele estacionou Né? Consegui sair tranquilo Né? Ele tem todo aquele jogo de câmeras Câmeras 360 Pra você não sair apertado De nenhum Nenhum local, né? Nenhum estacionamento Gostou do Ford? Vem aqui Faça um test drive E se surpreenda também, tá bom? Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima, né? Lembrando que Tá procurando um carro zero Ou um semi novo Com procedência e qualidade Dá uma ligadinha aqui nesse número E conversa com o pessoal lá da Ford Que eles vão te atender super bem Eles vão ter a oferta Certinha pra você, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje E valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri